Bom, pra que você tenha uma ideia aqui sobre o que será o vídeo e a importância disso na análise das empresas que você está pensando em investir, o cara aqui que vou mencionar, hoje ele dá consultoria a países, ele dá consultoria a Portugal. Simples assim, né? Eu tô falando aqui de Michael Eugene Porter, né? Ele é um professor americano de Harvard Business School. Ele é nascido em 1947, já tá com 73 anos, é vivo, né? Nasceu em Michigan, ele foi consultor de diversas, gigantes empresas, tá? E ele começou a escrever vários livros, entre eles aqui, Vantagem Competitiva, Estratégia Competitiva e a Vantagem Competitiva das Nações. Ele ainda escreve esses livros, ele os publica, e seus principais modelos de investimento, né? Suas teses que ficaram mundialmente famosas, né? Uma delas chamada As Cinco Forças de Porter, é sobre ela que a gente vai comentar hoje, e também as três fontes genéricas da vantagem competitiva, diferenciação, baixo custo, focalização em mercado específico. Então, fala, sós, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicara, eu sou músico profissional aqui na Irlanda e educador financeiro aqui por meio das mídias digitais, né? Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido a conhecê-la, né? Não quero que você saia dando dedada aqui no inscrever-se, não. Conhece o canal, vê se faz sentido pra você ver o tipo de vídeo, né? Ver os conteúdos, você vai ver que tem muita coisa relacionada a estudo das empresas, né? Uma visão de mundo total de investimentos, né? Como estudar essas empresas, né? Então, tem bastante conteúdo, todos voltados para o buy and hold, né? Então, se fizer sentido aí pra você, se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui a gente investe pro longo prazo, né? A gente não faz day trade, não espere esse tipo de conteúdo aqui do canal. O objetivo aqui, por mais clichê e bobo que pareça, é investir bem, de uma maneira tranquila, de forma que você curta a sua vida, enquanto alguém trabalha pra você, né? Que você cria aí renda passiva, tá? Aí sim, né? Olhou todos os vídeos, se interessou, é isso que eu quero saber. Tem vídeo aqui toda semana, daí você tem que tocar aqui o botãozinho do inscrever-se, tem que tocar o sininho também, pra ser avisado todas as vezes que houverem vídeos novos, né? Então, vamos lá. Antes da gente falar das cinco forças de Porter em si, a gente precisa entender os quatro níveis de valor agregado. São eles, né? O primeiro nível de valor agregado são as commodities, que não tem valor agregado nenhum. Por quê? É a matéria-prima. É o café, é o ouro, é o algodão, é o açúcar, né? Não tem nada especial lá, né? Você coletar açúcar na Índia, coletar açúcar aqui, claro que vai ter um pouquinho de diferença, obviamente, mas assim, é uma matéria-prima e não vai mudar muito, né? O segundo é o produto. O que é o produto? É quando eu pego aquilo e transformo num produto. Transformo, por exemplo, em saco um quilo de arroz. Aí tem algum produto, né? Aí tem alguma coisa. Não tô vendendo simplesmente o açúcar pra você, né? O arroz pra você, né? Eu tô vendendo cinco quilos de arroz. Lá tem um produto. Tem o serviço. Quando você chega num restaurante e você pede lá um arroz e feijão, né? Me vê um prato de arroz e feijão com ovo e bife. Delícia, né? Pratinho brasileiro, show! Aí você tem um serviço, porque alguém vai chegar te entregando aquele serviço, né? E por último, uma experiência. Se for um baita restaurante, né? Com uma música de fundo, em que vai ter uma apresentação de jazz maravilhosa, uma experiência que você está tendo. O produto ainda é o mesmo, né? É o mesmo arroz, né? A matéria-prima é o arroz. Mas ela está te oferecendo, ela está te entregando uma maior experiência. Então esses são os quatro níveis, tá? Comodity, produto, serviço e experiência. E outro conceito que também precisa ficar claro aqui antes de seguir com esse vídeo é o conceito de mar vermelho e mar azul. O mar vermelho aí é uma analogia ao mar sangrento, de alta competitividade, né? Onde as empresas se degladiam buscando pelo cliente, enquanto o mar azul é aquele mar que está limpinho, né? Não tem mais ninguém navegando. Ou é algo muito saudável, né? Aquele cliente, meu, eu quero esse produto por causa disso, né? E onde você vai encontrar cada mar, né? Normalmente quem vende commodity, produto, serviço, até serviço você vai encontrar o mar vermelho. Porque é o mesmo serviço, né? Não vai ter tanta diferença, né? O que muda se você contratar um serviço de um e de outro, né? Agora, uma experiência é onde está o mar azul, aquele mar limpinho que ninguém navega, né? E algumas coisas são importantes para que você consiga navegar nesse mar azul, né? Então, por exemplo, o setor de varejo é o mar vermelho. É competitividade cirrada mesmo, né? Aquela coisa forte. A Apple, por muito tempo, ela vendeu a experiência de você ter um iPhone, né? Então, por isso que ela pode cobrar caro, né? Um pode cobrar caro, o outro não pode cobrar caro. Basicamente assim, quanto maior o nível de diferenciação que você tem no seu produto, mais caro você pode cobrar por aquilo, tá? Então, a primeira força de Porter é a rivalidade entre os concorrentes. Navega num oceano azul ou vermelho? Você vai perguntar, essa empresa está navegando no oceano azul ou vermelho, né? Um exemplo de mar vermelho seria varejo, commodities, bens de consumo, vestuário. Não tem tanta diferenciação, né? É óbvio que quando você vai para um vestuário mais fino, né? De classe A, né? Aquele negócio sob encomenda, né? Sob medida, tudo mais. Tem maior nível de experiência lá. Navega um pouquinho mais no mar azul. E alguns exemplos de empresas que você pode encontrar nesse mar azul são empresas de tecnologia própria, patente única, marca forte, né? A marca tem um poder muito grande. A marca, às vezes, ela transmite credibilidade, confiança, status, né? A marca em si, apesar de ser simplesmente algo subjetivo, ela pode ou não apresentar algo muito importante na valorização daquele produto, daquele serviço, tá? A segunda força de Porter é a barreira de entrada de novos concorrentes. É difícil abrir uma concorrente? É difícil você entrar naquele nicho, né? Eu vou te dar um exemplo de algo bem fácil de abrir, né? Canal no YouTube. Canal no YouTube, você simplesmente pega uma câmera, seu celular, né? Você vai lá, faz um login no YouTube e tá feito, né? Você pode começar o seu canal no YouTube. Não sei se você sabe, né? Existem mais de 800 canais de finanças no YouTube, tá? 800 canais. Dropshipping é um negócio que tá muito em alta, né? Na época errada, eu diria, né? Talvez esteja aí na época errada. Dropshipping não tem muita dificuldade de começar uma concorrência, né? Setores com baixos investimentos em geral. Se tem baixo investimento, não é muito complexo, não precisa de muita lei pra provar, você vai lá e simplesmente abre e começa a competir, né? Agora, o que é difícil? Tecnologia, de novo. Patente única. Commodity, sim, é difícil você explorar. Então, commodity é complicado. É um mar vermelho, mas é difícil você começar a vender commodity, né? Como que você vai bater alguém que já tá produzindo bilhões de toneladas, você vai lá e chega lá pra sua fazenda entregando 50 quilos de arroz, né? Óbvio, vai ter mercado pra você, porque commodity é um negócio que tem demanda sempre, mas é difícil você, de fato, bater de frente, né? Você virar uma concorrente das gigantes, tá? Setor com auto-compliance. Então, por exemplo, bancos, né? Você precisa de muita norma, muita lei, muita regra, né? Tem um compliance muito forte pra você abrir um banco. Então, é difícil, né? Existe uma barreira de entrada dos concorrentes. Investimento alto, em geral, né? Existe muito know-how. Se há algo que existe muito know-how, é muito mais difícil você entrar no mercado. Por exemplo, a WEG. A WEG, na verdade, já possui as cinco forças de porta, né? Já vou adiantar aqui pra vocês. Mas ela é muito difícil você bater de frente hoje com uma empresa que já tá em alto nível tecnológico e tem muito know-how naquilo, né? Ela tem mais de 50, não lembro exatamente há quantos anos que ela já produz os motorzinhos dela, né? O que nos leva aqui a terceira força de porta, né? Que eu só vou falar se você curtir. Se você não curtir, eu vou falar também. Mas deixa o like aqui porque isso ajuda muito o canal, por favor. Muito obrigado, tá? Que é o poder de barganha com seus fornecedores. O que você está comprando do seu fornecedor é algo complexo? Ou é algo que qualquer fornecedor pode entregar? Se qualquer fornecedor pode entregar, você tem um maior poder de barganha com o seu fornecedor. Agora, se é algo específico, né? Só aquele fornecedor que pode te fornecer aquele determinado produto, aí você tá mais na mão dele. Ele tem maior poder de barganha com você, tá? Quanto você está comprando do seu fornecedor? Você tá comprando em alta escala ou você tá comprando em baixa? Se você comprar em baixa escala, você não tem tanta potência assim. Você não tem tanto poder de barganha com o seu fornecedor. Se você comprar em alta, você pode ser mais incisivo na negociação. Eu só pago isso, senão eu não fecho, né? E o cara tá na sua mão, porque você compra de muita quantidade com ele, né? Quanto seu fornecedor depende de você para sobreviver? Então, tem muitos fornecedores que tem apenas um, dois, três clientes. Um cliente corresponde a 70% do faturamento dele. Depende muito daquele cliente. O fornecedor está na mão daquela empresa, né? Então, analise isso também nas suas empresas, tá? A quarta força, né? O poder de barganha com seus clientes. E aqui é interessante, né? A primeira pergunta, conforme a gente já comentou, né? Qual o poder da sua marca? Uma marca, ela pode trazer status, um significado, né? Aquele sentimento de pertencimento, né? Nossa, eu estou num movimento de tendência mundial, de meio ambiente, né? Se é febre, se é cool, né? Tá na moda aquilo, né? Tem que ser aquela marca para ser cool, né? Confiança, credibilidade. A marca também pode estar relacionada à qualidade. Normalmente, está, né? A ter uma alta qualidade. É difícil uma marca por si, ela se provar sem qualidade, né? Só porque ela é cool, né? Não tem muito sentido. O seu produto é diferenciado dos demais? Ou também podem produzir? Então, se a empresa está investindo, tem um produto legal, né? Que ninguém mais pode copiar, ela tem uma vantagem competitiva, muito forte, perante seus concorrentes, né? Qual o seu poder de distribuição? Exemplo, Coca-Cola, Starbucks, McDonald's, eles estão no mundo todo, né? Eles estão no mundo todo. Então, eles têm muito poder de distribuição. Você encontra eles em qualquer país. Acredito que Coca-Cola, salvo engano, faltam quatro países para ela entrar. Eu acho que ela nem tem interesse de entrar, senão já teria entrado, né? Então, ela está praticamente em todos os países do mundo, tá? Só você produz aquilo. Isso é bem interessante. Alguns exemplos que eu trouxe aqui. E pera-farma, B3, Disney, Netflix, ninguém vai produzir o que esses caras produzem, né? A Netflix, ela faz os próprios filmes, né? As próprias séries, eles colocam o original Netflix. Se ela não quiser compartilhar aquilo com seus concorrentes, ela não vai compartilhar. E assim tem sido. Por que ela compartilharia com seus concorrentes? Ah, que os concorrentes estão crescendo, ela vai ficando mais fraca, ela vai lá e vende isso, né? Para se manter viva no mercado, né? É uma hipótese aqui. Mas, ela tem algo único dela, né? A Disney também é o único dela, né? O Disney+, os filmes da Disney, né? A hipera-farma, só ela fabrica aqueles medicamentos, né? Então, buscopan, eparema, é dela. É dela, acabou, né? B3 também. Só ela que faz isso aqui no Brasil, né? E por último, então, a quinta, Force Porter, ameaça de produtos substitutos, né? Existe alguma chance do seu produto ser substituído? Dá uma olhada no produto que aquela empresa está vendendo. Será que existe chance de ser substituído? Por exemplo, há quanto tempo que a gente utiliza smartphone? Há pouco, né? Relativamente pouco. Tem muito pouco tempo. É um produto pouco provado no tempo. Agora, há quanto tempo que a gente utiliza camiseta? É muito tempo, né? Então, dificilmente vai ter algo que substitua a camiseta. Mas pode ser, principalmente tecnologicamente, que exista algo que substitua o smartphone a longo prazo. Essa chance é alta, baixa ou normal? Tudo. Eu acho que hoje, com o mundo da tecnologia, praticamente tudo pode ser substituído. Até alimento, né? Alimento vai ser substituído por uma cápsula que traz todos os nutrientes que você precisa, né? Sei lá, o mundo está muito doido, né? O mundo está exponencial. Está evoluindo muito rápido, né? Essas coisas podem sim acontecer. Tudo tem uma possibilidade. Praticamente tudo, eu acredito, que tem a possibilidade de ser substituído. Mas agora, é baixa, média ou alta essa chance de ser substituído? É isso que você tem que levar em conta. Daqui 50 anos, por exemplo, qual a chance da tecnologia ter engolido esse produto? Pensa sempre na tecnologia. O exemplo mais fácil aqui da gente pensar, a Metal Leve, que fabrica peças para motores a combustão. Versus o Mambev, qual que é a chance, né? De um produto ser substituído versus o outro. A cerveja versus os carros a combustão. Qual que é a chance, né? É grande. Então só, só tenho três recadinhas aqui pra você, tá? Pra você que chegou até o final. Se você quer ajudar o canal de alguma maneira e você gostou das vantagens competitivas aqui que o Michael Porter tem a oferecer, eu vou deixar um link aqui da Amazon, tá? Você compra por esse link, eu recebo uma comissãozinha, você ajuda o canal e você se informa bastante, né? E se você quiser ler o livro na íntegra, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. O segundo, né? O próximo vídeo aqui que eu vou trazer são as maiores vantagens competitivas. São outras vantagens competitivas que não do Michael Porter. Elas estão relacionadas, né? Elas se conectam, todas as vantagens se conectam. Então fica atento, né? O próximo vídeo aí que eu vou trazer a respeito dessas vantagens que eu mesmo particularmente uso muito para avaliar as empresas que eu estou investindo, tá? E a terceira é pra você que é aquele seguidor raiz mesmo, né? Que é aquele inscrito raiz mesmo que tá aqui até o final, né? Então eu tenho um convite pra te fazer. Eu estou há poucas semanas aí de lançar o meu curso. Eu quero que você saiba, que você conheça o curso que eu tenho pra apresentar. Só isso. O que você conheça? Você vai comprar ou não? Eu não quero saber. Vai ter semana com muito conteúdo, vai ter toda aquela história que você já conhece, tá? Então eu estou há poucas semanas de lançar. E pra você acompanhar isso direitinho, me segue no Instagram que eu vou sempre atualizar você por lá, tá bom? Vai ser incrível esse curso. Eu posso te prometer isso. Eu posso te garantir isso. Vai ser incrível, tá bom? Então sócio, muito obrigado aí pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.